O Caxias ainda sonhava com o título e saiu na frente. Evelvan bate falta da esquerda, defesa do Juventude falha e Ranieri aproveita. Caxias 1 a 0. Mas no segundo tempo, Pedro Aroldo é mais rápido que a defesa do Caxias e que o cinegrafista, empatando o jogo. Final, Caxias 1, Juventude também 1. Festa para o Caxias que é bicampeão do interior. Somos o vice porque o melhor realmente foi o Grêmio, um título merecido. Estar de parabéns também a toda a coletividade gremista e estamos felizes com essa conquista.